Beleza, beleza, bom dia, enganei vocês, esse vídeo já foi gravado muitos dias atrás, foi gravado no dia 17 de novembro, setembro, 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 17 de setembro de 2015, era o dia que eu gravei, era 11 horas e 24 minutos, temperatura de 33 graus, rodovia Carvalho Pinto, sentido São Paulo, numa viagem indo para Aparecida de Goiânia, com 34 e 800 toneladas, 34 mil quilos, 800, quase 35 toneladas, 35 mil quilos, vou sair daí logo ali na frente no KM 74, pegar Dom Pedro e partir a destino, sentido Campinas, está um dia muito bonito, temperatura de 33 graus, como vocês sabem, estou de férias, fiz um estoque de vídeo, para postar todo dia um pouquinho de vídeo para vocês, para não deixar o canal parado, e fico muito feliz, muito contente, não sei, eu pretendo, no dia que eu gravei esse vídeo, eu estava com 48 mil e 800 e poucos inscritos no canal, e minha maior vitória será chegar aos 50 mil, que era muito contente, provavelmente eu devo ter chegado aos 50 mil, e quero agradecer de coração a todos os que participam do canal, aos que gostam, aos que não gostam, mais ainda agradecer, pena que aqueles que não gostam não sugerem nada, não façam nenhum tipo de crítica construtiva, demonstra a fraqueza de cabeça, a fraqueza de mentalidade, mas tá bom, faz parte, sempre tem um, o trigo não vive sem o joio, sempre tem que ter o joio, para que o trigo nasça bem, que ele sobreviva, tem que ter o joio no meio do trigo, senão ele não vem, e é só separar, né, o trigo do joio, que fica tudo certo, faz parte. Estamos aqui, passando aqui pelo lado, aqui de São José dos Campos, uma aqui, ó, entrada que vai para Monteiro Lobato, São José dos Campos, pela Rodovia Carvalho Pinto, uma das dez, uma das dez melhores rodovias do país, uma rodovia muito boa, dá uma olhada aqui, não pode responder, não pode mensagem, atender, só, só, aí tu faz, e eu ainda faço, isso aí eu tô num lugar bem tranquilo, aí eu reto, acender, nada, mas não pode nem pegar na mão o telefone que você tá dirigindo, isso aí é muito perigoso, depois você para no posto, dá uma olhada, e que difícil, tem gente que faz isso, né, eu tô sabendo, ó, mas, fica a dica. Galera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa, esses dias aí, eu vou fazer a carteira, a renovação da, da minha habilitação, e vou fazer uns vídeos, o processo que é feito e tal, dizem que eles passam um link, uma carta para a gente, quando faltam alguns dias para o vencimento, dá para a gente agendar pela internet, né, mas, vamos ver, vamos tentar, não sei como é que vai ficar, até agora, no dia que eu gravei esse vídeo, que era dia 17 de setembro, eu não tinha recebido essa carta ainda, mas vamos ver como ficará, está muito bom o dia já hoje, peço aos amigos estradeiros, companheiros aos novos motoristas, quando for para a estrada aí, sempre manter a distância dos veículos da frente, ter uma atenção redobrada em lugares com muito movimento de pessoas, pedestres, automóveis pequenos, cidades, trechos urbanos, trechos de serras, curvas, contornos, retornos, principalmente nos retornos, muitas pessoas tomam as cargas dos retornos, tenham cuidado com locais urbanos, onde há muito trânsito de veículo pequeno, pessoas que não têm muita, muita noção da velocidade, um veículo grande, forte, com carga, às vezes entram em rodovias com velocidade baixa, e está no código nacional de trânsito, o maior tem que cuidar do menor, então você que trabalha como motorista profissional, você não pode ser um cara vingativo, de querer jogar o carro em cima do ponto, esse tipo de bobagem, passar pela cabeça, porque só vai sobrar para você, isso eu te garanto, vai sobrar para você, a educação no trânsito é muito difícil, nós ser humanos vivemos de uma forma muito apressada, muita corrida, com muita, muita, muito pouco tempo para tudo, tem que passar muito rápido, os veículos automóveis, os veículos caminhões, caminhonetes, hoje em dia tem uma velocidade muito alta, são veículos de altíssima velocidade, nossas estradas no Brasil, 90% não comportam velocidades altas, não comportam veículos que transitem de forma alta, são rodovias com fluxo muito alto, rodovias com curvas, nossos trechos são siluosos, nossas pistas e asfaltos são defeituosos, não tem estrutura para desenvolver alta velocidade, como em países de primeiro mundo, nossos veículos são ainda muito antiquados, com falta de segurança muito grande, de arpeg por todo o veículo, etc, etc, pneus nossos já não são de boa qualidade, a própria lataria já não é a mesma lataria, nossos veículos são veículos populares, não são veículos altamente seguros, mesmo que fosse, não justifica, agora, a estrutura da maia viária do nosso país, ela não oferece condições para você desenvolver altíssimas velocidades, os nossos caminhões trabalham com cargas, sempre de vários, diversos tipos de cargas, cargas muito pesadas, cargas desarrumadas, frota de veículo bastante decadente, então, tudo isso vem a atribuir para muitos acidentes, nas estradas, então, a gente tem que redobrar a atenção, procurar sempre manter uma posição de segurança, segurança na boleia, para que você dirija com suavidade, que você dirija com tranquilidade, e não acontece tanto de um acidente, tem tido muito acidente por autoconfiança, às vezes, é mais, você encontra mais acidente, causado por profissionais, que já estão há muito tempo na boleia, e que por aqueles que, recém estão indo para a estrada, portanto, fica a dica, mantenha a distância, mantenha a velocidade, cuidado das ultrapassagens, gente, isso aí não é, não é bobagem, não é da boca para fora não, e eu estou aqui, no dia a dia, eu vejo isso na estrada, gente, eu vejo isso, se eu estou falando isso, não é para bonito não, eu estou falando isso, porque eu enxergo isso todo dia, eu vejo todo dia acidente, eu vejo desgaste, não é, não é para ficar fácil, para falar bonitinho no vídeo, não é para fazer bonitinho no vídeo não, é porque é real mesmo, isso acontece, você que não está na estrada, você não vê, você vê de vez em quando, alguma coisinha no jornal, eu vejo isso no cotidiano, não é para ficar um vídeo bonitinho, de ensinar a ninguém, de querer dar moral com você, para alguém, não é porra alimentar isso não, desculpa até o palavrão, que eu sei que tem muita criança que escuta aí, ignore isso aí, mas olha, eu só estou falando que não é para ficar bonitinho, isso aí são estatísticas, isso aí são coisas que a gente vê todo dia, caminhões, carros, topado, velocidade, manter ou não manter a distância, esse tipo de coisa, mas que isso, já tem deu número aqui, valeu galera, um abraço, até depois.